Então, primeiro, você tem que ter total atenção ao seu cliente. Total atenção ao seu cliente. Você tendo total atenção ao seu cliente, presta atenção nisso aqui. Ao longo da sua jornada de trabalho, ao longo da sua experiência de trabalho, ao longo do seu período profissional, há habilidade. Presta atenção nisso aqui, isso que é importante. Você fazer a massagem, conforme você vai fazendo um cliente 2, 10, 20, 50, 100, obviamente a sua prática, a sua prática, a sua vivência prática vai aumentar. Vai aumentar, tá? Mas é extremamente importante que ela esteja alinhada com a sua atenção ao seu cliente, sabe? Adianta só você fazer a massagem e não prestar atenção ao seu cliente? Adianta, mas não vai adiantar o todo. Você vai entregar melhora para o seu cliente, só fazendo a massagem, pegando experiência de fazer massagem, os pontos e tal. Vai trazer resultado para o seu cliente. Vai trazer o ápice do resultado negativo. Não vai chegar no ápice do resultado se você não der atenção ao seu cliente. Se você não der total atenção ao seu cliente, isso não vai acontecer. E a transformação que você quer do seu cliente, ela não vai acontecer ou ela vai demorar muito para acontecer. E se ela começa a demorar muito para acontecer, o cliente se enche, sabe? Vamos falar uma coisa bem portuguesa, bem claro, né? O cliente se enche, ele fica de saco cheio de ir na terapia e ele não vê uma melhora. Sabe aquela melhora, aquela melhora? Ele não vê. Ele vê melhoras à conta gota. E eu não quero que você entregue melhoras à conta gota para o seu cliente, entendeu? Eu quero que você entregue para o seu cliente melhoras substanciais. Aquela melhora que faz o olho do seu cliente brilhar. Aquela melhora que faz o seu coração cantar. Sabe? Aquela melhora que emociona. Aquela melhora que o cliente para assim e ele fala Poxa, 20 anos, 15 anos de dor. Você fez a massagem em mim em poucos minutos e a minha dor foi embora. Aquela depressão, aquela ansiedade que eu senti. Eu não sei, eu não estou sentindo mais isso. O que você fez? O que aconteceu aqui? Eu não estou entendendo. Tem cliente que fica a pasmo. E aí E aí E aí